Olá pessoal, o que aconteceu no último episódio da série? E o que vai acontecer no novo episódio? Assista ao vídeo até o final e conheça todos os detalhes do episódio. Por favor, não esqueça de curtir o vídeo. Quem não quiser assistir ao resumo da série pode avançar o vídeo. No último episódio da série, Ohum e Ira disseram a Afifi que iam se casar. O episódio começa com Ohum e irá conversando com Afifi no quarto de Afifi. Afifi disse a Ohum e Irakion nunca aprovaria o nosso casamento. Ohum disse a Afifi, poderíamos ter casado sem a sua aprovação, mas ainda queríamos obter a sua aprovação. Ira disse a Afifi, queremos casar com a sua aprovação. Afifi disse a Irak como você ousa fazer isso. Afifi disse a Irak que se eu pudesse voltar no tempo, não teria convidado você para esta mansão por causa de Ali. Afifi ficou bravo e saiu do lado de Irak. Ohum e Irakion tiveram sua primeira tentativa frustrada de obter a aprovação do casamento. Ohum disse a Irak, eu disse-lhe que Afifi nunca mudaria. Ohum tenta consolar Irak acariciando seus cabelos. Ohum disse a Irak, acho que você desistiu de convencer Afifi. Irak disse a Ohum que será difícil convencer Afifi, mas quero tentar. Irak olhou para o relógio de pulso de Ohum. Irak disse a Ohum que me restam 29 dias e 18 horas para convencer Afifi. Ohum disse a Afifi, você pode me dizer sempre que quiser desistir. Por outro lado, Kenan lembra-se das palavras ditas por Afifi. Afifi disse a Kenan que Nurça se casou comigo para se vingar. Nurça perguntou a Kenan por que você está agindo de forma tão distraída e estranha. Infelizmente, Kenan não pôde dizer a Nurça. Falei com Afifi e ela fez tal afirmação. Enquanto Kenan e Nurça assistiam a um filme juntos, Nurça saiu do filme no meio e foi dormir em seu quarto. Musa e Gonca conversam na cozinha da casa dos Demirão. Musa pensava que existia uma relação entre Afifi e Seket. Moisés não contou a Gonça o que viu. Depois de um tempo, Seket entrou na cozinha e começou a preparar chá para a senhora Afifi. Musa agora assiste ao show com surpresa. Por outro lado, Nurça escova antes de ir para a cama. Mas Nurça lembrou-se de uma memória da sua infância. Quando criança, Nurça foi pressionada pela mãe a escovar os dentes. Nurça jogou fora a escova de dentes com raiva. Kenan começa a achar estranho o comportamento de Nurça. Kenan perguntou a Nurça por que ele jogou fora a escova de dentes. Nurça disse a Kenan, fui pressionado por minha mãe a escovar os dentes muitas vezes porque comia doces secretamente quando criança. Kenan disse a Nurça que sua mãe fez isso para o seu bem. Mas Nurça começou novamente a usar frases depreciativas sobre a mãe. Nurça disse a Kenan, sofri muita pressão de minha mãe quando era criança. Minha infância foi cheia de pressão. Nurça disse a Kenan que finalmente me livrei das correntes e decidi ser uma nova pessoa. Nurça disse a Kenan, opus-me obstinadamente a que minha família me tratasse como um fraco e como um bebê. Secret levou o chá de ervas que preparou para a Fifi para o quarto de acção. A Fifi começou a falar imediatamente quando Secret entrou na sala. A Fifi disse a Secret que Ohum e Ira estavam pedindo minha aprovação para se casar. A Fifi disse a Secret que nunca tinha ouvido algo tão egoísta e ridículo. Perian ouviu secretamente as conversas de Kolai e Secret atrás da porta. Perian ficou muito surpresa ao saber que Ohum e Ira iriam se casar novamente. Ohum e Ira conversaram pela última vez antes de dormir. Ohan disse a Ira, não fique triste porque não conseguiu convencer minha mãe. Ira disse a Ohum, eu ainda queria muito convencer sua mãe. Ohan beijou a testa de Ira e disse, admiro sua coragem. Por outro lado, enquanto Kenan tenta adormecer na cama, ele se lembra mais uma vez das palavras de a Fifi. Naquele momento, Kenan ouviu os gritos de Nurça. Kenan correu para o quarto de Nurça. Nurça estava tendo um pesadelo com a mãe e delirou durante o sono. Nurça acordou do sono dizendo mãe. Kenan consolou Nurça e tentou fazê-la dormir acariciando seus cabelos. Aconteceu na manhã seguinte. Ira ficou na frente do espelho de manhã cedo e começou a se decorar. Ira tentará falar com a Fifi mais uma vez. Encontrou Ira a Fifi no corredor da casa. Ira perguntou a Fifi podemos conversar um pouco? A Fifi foi embora sem prestar atenção em Ira. Quando Perian soube da decisão de casamento de Ohum e Ira, ela contou a Neva o que aconteceu na primeira oportunidade. Por outro lado, Kenan e Nurça começaram a trabalhar no escritório. Nurça continua a apresentar um comportamento estranho desde que conheceu a mãe. Depois de um tempo, a menina começou os preparativos para ir à escola. A menina dá informações a Kenan e Nurça sobre o game show. A certa altura, Nurça lembrou-se da ameaça que a sua mãe tinha feito a Kenan e a si mesma. Nurça está preocupada com Kenan e sua filha. Quando Ira não conseguiu falar levianamente, ela voltou para o quarto. Depois de um tempo, Ohum foi até Ira. Ohum perguntou a Ira por que você está triste? A Fifi te chateou? Ira disse a Ohum, ainda não tive a oportunidade de falar com a Fifi. Ohan disse, diga-me se alguma coisa acontecer com Ira. Vou para o escritório agora. Enquanto a Fifi estava sentado na sala da casa, Neva veio a Fifi. Neva disse a Fifi, soube que Ohum e Ira vão se casar. Neva disse a Fifi que Ohum está a cometer um grande erro. Neva disse a Fifi que Ira nunca foi digno de Ohum. Daquele momento, quando Neva viu Orkun, ela perguntou, devemos terminar a reunião de negócios inacabada? A Fifi viu que Neva ficou entusiasmada ao ver Ohum. A Fifi começou a pensar que Neva tinha sentimentos pelo filho. Ohum disse a Neva, você pode vir ao meu escritório depois que eu chegar lá. Neva disse a Fifi, estou tentando obter informações de Ohum, já que coube a mim administrar a empresa que Sianjir deixou. Nos minutos seguintes, Neva e Ohum começaram a conversar sobre negócios na sala. Neva se comporta de maneira sedutora com Ohum. Enquanto a Fifi estava sentado na sala da casa, Ira foi até a Fifi. Ira disse mais uma vez a Fifi, quero falar com você. Nesse momento o telefone de a Fifi tocou. A Fifi abriu o telefone e foi para o quarto. Por outro lado, Kenan e Nursa estão se preparando para o julgamento no corredor do tribunal. Depois de um tempo, um homem foi até Kenan e Nursa. Este homem disse a Kenan e Nursa que a Fifi comprou o escritório de advocacia Demirão. O homem disse a Kenan e Nursa que a partir de agora os funcionários de a Fifi Demirão serão os advogados do outro lado. Na casa dos Demirão, Ira levou os remédios para o quarto de a Fifi para conversar com ela. A Fifi disse a Ira para não interferir em coisas que não são da sua responsabilidade. Ira disse para a Fifi, quero falar com você. A Fifi disse a Ira, parece que não consigo me livrar de você. A Fifi disse para contar a Ira sobre o seu problema. Ira disse a Fifi que Ohum é a melhor pessoa que já conheci na minha vida. Ira começou a usar frases elogiando Ohum para a Fifi. Ira disse a Fifi, você me considera uma mulher traidora. Ira disse a Fifi que definitivamente não sou uma mulher tão baixa para trair Ohum. Talvez o que você disse a Fifi irá seja verdade. A Fifi disse a Ira que mesmo que você não traísse Ohum, isso não mudaria nada. A Fifi disse a Ira que há perguntas que você não consegue responder. A Fifi disse a Ira que sua linhagem é desconhecida e você veio para esta casa como escravo. A Fifi disse a Ira que ele estudou Ohum e concluiu seu mestrado na América. A Fifi perguntou a Ira, e quanto ao seu nível de escolaridade. A Fifi baixou Ira e levantou Ohum com suas palavras. A Fifi disse claramente a Ira para me contar a verdade. A Fifi perguntou a Ira, você realmente acha que é digno de Ohum? A Fifi perguntou a Ira, você acha que ela poderia ser candidata a marido de Ohum? A Fifi disse a Ira que Ohum só pode casar com uma mulher que possa responder as perguntas que lhe fiz. A Fifi disse a Ira como você é autoconfiante. Ira não esperava frases interessantes e glorificantes de A Fifi. A única resposta que Ira a Fifi poderia dar às suas perguntas seria o seu amor. Ira disse a Fifi, sim, você tem razão, não sou uma mulher digna de Ohum. Ira saiu do quarto de A Fifi com o coração partido. Ira talvez nunca tivesse ouvido uma frase tão degradante de A Fifi em sua vida. Ira foi até o jardim da casa e começou a pensar com tristeza no ocorrido. Ohum continua sua reunião de negócios com Neva em seu escritório. Enquanto Ohum olhava pela janela, viu Ira caminhando tristemente no jardim. Ohum disse a Neva que continuaríamos trabalhando mais tarde e saiu da sala. Quando Neva ficou sozinha no quarto, ela começou a vasculhar o quarto de Ohum. Neva viu o papel da cerimônia de casamento na gaveta de Ohum. Neva pensou que Ohum e Ira se casaram secretamente. Neva mal podia esperar para contar essa informação a Fifi. Ohum desceu até o jardim da casa e foi até Ira. Ohum sabe muito bem que quem incomodou Ira é a Fifi. Ohum abraçou Ira sem dizer nada. Ohum e Ira começaram a conversar. Ira começou a fazer perguntas a Ohum. O propósito de Ira era tentar descobrir se ela era alguém digno de Ohum. A boa notícia é que cada frase de Ohum foi suficiente para satisfazer Ira. Ohum comparou Ira a um guerreiro que não desiste. Ohum disse a Ira que a nossa maior vitória é estarmos juntos. Ira relaxou um pouco depois de conversar com Ohum. Mais tarde, enquanto Ira ia para a cozinha, ouviu a conversa de Ohum e Gonca. Musa disse a Gonca que Seket poderia se apaixonar por a Fifi. Ira contou um provérbio para Musa e o botão de rosa. O provérbio que Ira disse a Moisés é que a aldeia visível não quer guia. As palavras de Ira mostraram claramente tudo na aparência de Seket e no seu carinho por a Fifi. Ira disse a Musa e Gonca que não se deveria falar muito sobre esse incidente. Neva foi ao quarto de a Fifi. Neva contou a Fifi que Ohum e Ira se casaram secretamente. Neva disse a Fifi, viu o documento de marcação da cerimônia de casamento de Ohum e Ira. A Fifi quase enlouqueceu com o que ouviu. A Fifi foi diretamente até Ohum e Ira. A Fifi disse a Ohum e Ira, vocês iam fazer um plano para mim? A Fifi disse a Ohum e Ira, vocês se casaram secretamente e então estão tentando obter minha aprovação. A Fifi disse a Ira que você não pode viver como uma esposa para Ohum, você será uma pessoa pobre que só poderá viver na sombra de Ohum. Ohum não aguentava mais a Fifi insultando Ira. Ohum gritou para Fifi que isso bastava. Ohum deixou de lado a educação e expulsou a mãe da sala. Não se esqueça de escrever sua opinião sobre mim na sessão de comentários.